A Federação Paulista de Futebol recebe em sua sede, Lauro Michels, prefeito da cidade de Diadema. Prefeito, mais uma visita, conversa com o doutor Marco Paulo Belnero, com os dois times da cidade, fazendo uma grande campanha no Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Exatamente, uma das conversas, a preocupação para adaptação para 10 mil lugares no estádio do Inamar, que foi um estádio entregue por 5 mil, sem os laudos de Corpo de Vistoria de Bombeiro, que nós tivemos que fazer, fizemos uma força-tarefa para as adaptações necessárias para a maior segurança do público e nós estamos preocupados agora que os dois times estão indo para o acesso e nós precisamos apresentar agora a proposta para 10 mil lugares dentro do estádio para que nós tenhamos o acesso, porque senão cai de novo, é injusto, porque está ganhando o jogo. A competição, o que manda é a bola e o jogo, e a gente na bola e no jogo estamos sendo melhor. Os números mostram que a população vem apoiando as equipes, o estádio está sempre lotado quando os jogos acontecem lá na cidade de Diadema, por isso já sentem essa necessidade de ampliação até pela campanha das equipes? Exatamente, a torcida, a oitava maior torcida hoje é a do Água Santa, que é um dos times da cidade, o outro é o Clube Atlético de Adema, o CAD, que é um time novo, porém não tem um número expressivo de torcedores como o Água tem. O Água Santa tem na sua torcida, cada jogo que tem, tem 5, 6 mil ingressos esgotados, compram até o do adversário para ir na torcida, então, quer dizer, o Água tem uma das maiores torcidas e o CAD a gente respeita muito, porque é um time que vem apresentando o Garra também e nós queremos o bem dos dois times da cidade.